Renê Então, o respectivo trabalho Iremos falar sobre o controle de qualidade Iremos abordar mais concretamente os procedimentos executados Para testar a qualidade dos compostos Produzidos em uma conceituada empresa No ramo de plástico no Brasil O trabalho O trabalho foi apresentado Foi dividido em três partes Na primeira parte iremos citar uma breve história do PVC Na segunda parte iremos falar sobre Aparelhagem, equipamentos utilizados nas medições Das especificações Tratando um pouco da sua história Para que servem e como surgiram Na terceira parte Vamos dar uma abordada minuciosamente Sobre como a utilização dos equipamentos E a parte do procedimento Que são seguidos diariamente Para garantir a qualidade do produto final Então, o objetivo do nosso trabalho É falar a respeito do controle de qualidade No dia a dia, na empresa Citando a história Como surgiu E eu vou dar agora uma breve explanação Uma explicação O que é o conjunto de O controle de qualidade Bom, o controle de qualidade É o conjunto de atividades Realizadas por técnicos Treinados E destinadas a segurar Que os ensaios necessários e relevantes Sejam executados E que o material não seja disponibilizado Para uso e venda Até que o mesmo cumpra Com as especificações pré-estabelecidas É imprescindível que toda empresa Possua laboratório de controle de qualidade próprio Independente da produção E agora vou citar o que é o procedimento Controle de qualidade Bom, o controle de qualidade Ele tem um procedimento Que é registrar todos os métodos E testes analíticos Verificar se cada lote se ajusta Às especificações Testar a eficácia e estabilidade do produto Definir as amostras dos testes Dos lotes fabricados Evidenciar a rastreabilidade E reter a amostra dos lotes Também participar da investigação E análise de não conformidades E decidir pela aprovação Ou rejeição do produto analisado Agora o Gustavo vai dar uma breve Representação da história Bom dia, bom dia Sou o Gustavo Vou falar da história do PVC O desenvolvimento do PVC Teve início em 1835 Quando Justo von Liebig Descobriu o monômero coreto de vinilha Um gás da temperatura ambiente Com ponto de ebulição Igual a Menos 13,8 graus Celsius A descoberta de Liebig Fez-se por meio da reação Do 1,2 De cloroetano Com hidróxido de potássio Em solução alcoólica Entretanto foi um de seus alunos Victor Renaud O responsável pela publicação De um trabalho em 1839 Relatando a ocorrência De um pó branco Após a exposição A luz solar Ampola selada Preenchida com cloreto de vinilha O qual pensava se tratar Do policloreto Mais estudos indicam Trata-se do policloreto de vinilho 1,2 Em 1912 Fritz Klart descobriu na Alemanha O procedimento básico Para a produção do PVC Kret descobriu Meios para a produção Do cloreto de vinilha Por meio do intermédio Da chamada Rota do acilitileno Pela reação desse gás Com o cloreto De hidrogênio Descobriu ainda Em 1915 A polimerização Do cloreto de vinilha Via radicais Livres por meio De indicadores Do tipo Peróxido Orgânico Porém a produção Comercial na Alemanha Ficou limitada A várias tentativas De se construir Equipamentos capazes De processar o PVC Devido a sua Instabilidade térmica Finalmente Em 1926 Samo descobriu nos Estados Unidos Que misturando o PVC Com fosfato de tricicilina Ou fitalato de dibutila Hoje conhecido como plastificante Era possível processá-lo E torná-lo altamente flexível O problema da baixa estabilidade ao calor Foi posteriormente superado Com desenvolvimento Uma série de compostos Organometálicos E sais Baseado principalmente em chuva Dois cadímios Bário Zinco Cálcio E estanho Com propriedade de estabilidade Do intermediário Responsável pela reação De degradação térmica Com isso Deu-se e inicia A produção comercial do PVC Altamente o PVC É o segundo termosprástico Mais consumido em todo o mundo Com uma demanda mundial Superior a 27 milhões de toneladas Ao ano 2001 Sendo a capacidade mundial De produção de resinas De PVC Estimada a cerca de 31 milhões de toneladas Dessa demanda total O Brasil foi responsável Pelo consumo de cerca de 2,5% de resina Esses dados mostram O potencial de crescimento Da demanda de resina De PVC no Brasil Uma vez que o consumo Pé-capital na faixa De 4,4 kg Pro habitante Pro ano Ainda é baixo Quando comparado Ao de outros países Essa aqui é a história Do PVC Aí vamos para O aparelhagem e equipamentos Que é com Douglas Bom, bom dia a todos Meu nome é Douglas Vou falar um pouco Dos aparelhos Usados no laboratório de qualidade Primeiro é o durômetro Ele foi criado em 1920 Pelo fabricante de instrumentos Albert Schurie E segue a evolução do escleroscópio Ele é um medidor De dureza de materiais E ele funciona Da seguinte maneira O material a ser avaliado É submetido A uma pressão Aplicada por uma mola Calibrada Que atoa Sobre o indentador E dessa forma O valor é medido Pela profundidade Da penetração No material Sobre teste Em razão da resistência De alguns tipos De materiais A leitura da dureza Pode se alterar Com o passar do tempo Pode passar, Gustavo Banho termostático É usado em laboratórios E serve para aquecer Diversos tipos de substâncias Que não podem ser manipuladas Diretamente em chamas Ou necessitam de aquecimento Vagaroso e homogêneo E ele é utilizado Para controlar precisamente A temperatura E isso estimula A resposta De algumas enzimas Por exemplo Emulando o calor Do organismo Dos seres vivos Por isso Nem sempre é utilizada A água como condutor A ser aquecido Dependendo da substância A ser manipulada Precisa de um líquido Com um ponto de evolução maior Próximo O megômetro É um aparelho Eletrônico E foi criado Na Inglaterra Em 1904 Por James Blade E ele é um instrumento De medição Do fluxo De corrente Elétrica Basicamente Ele gera E aplica Uma tensão Que varia Entre 500 Em 1500 E o equipamento Para realizar A leitura Precisa de corrente Elétrica A principal função Dele É medir valores Elevados De resistência E os resultados São gerados Por ele Em ohms A unidade De medida Da resistência Elétrica Que é padronizada Pelo sistema Internacional De unidades Ela faz Relação Entre tensão Em volts E corrente Em amperes Sobre um elemento Próximo Espectrofômetro Foi criado Em 1940 Pelo químico Americano Arnold Beckham E ele pode ser Usado em várias áreas Tais como Na química Física Bioquímica E biologia molecular A função dele É medir Comparar a quantidade De luz Ou energia radiante Absorvida Por uma determinada Solução Ou seja Ele é usado Para medir Identificar E determinar A concentração Das substâncias Que absorvem Energia radiante Em um solvente Em geral Um espectrofômetro Possui uma fonte Estável De energia Um seletor De faixa espectral Um recipiente Para colocar A amostra A ser analisada Em um detector De radiação Que permite Uma medida Relativa Da intensidade Da luz A base Da espectrofotometria Portanto É passar Um feixe De luz Através Da amostra E fazer a medição Da intensidade Da luz Que atinge O detector E o espectrofômetro E o espectrofômetro Compara Quantitivamente A fração De luz Que passa Através De uma solução De referência E uma solução De teste Passa aí Gustavo Bom Isso foi Uma breve Um breve Resumo Da De alguns Materiais E aí Tá a foto Do Do teste Do espectrofômetro É isso Bom Agora eu vou Passar pro próximo Opa Sou o Gustavo De novo Vou falar Do medidor De densidade Sólido E líquidos O sistema De medida De densidade Oferece Dois suportes Para a medida Um gancho Para sólido Com densidade Menor que 1,0 Gramas Por centímetros Público A precisão Da medida De densidade Pode ser ajustada De uma A três Casas Decimais O DSL 910 Dispõe De um Termômetro Integrado No instrumento Permitindo Desta forma Medir a temperatura Do líquido E efetuar A correção Do efeito Da temperatura Na densidade Automaticamente Aí eu Que vou passar Pra Calandra Que é o Pedro Que vai falar Bom dia Aqui quem fala É o Pedro E vou falar Sobre a Calandra Calandra Ou Calendragem É um processo De conformação De materiais Através de cilindros Aquecidos De uma Calandra Muito embora O objetivo final Seja diferente Como de metais E polímeros Plastificados O fator comum É usado Na Calandra Dois ou mais Rolos Contrarolantes Que em geral São contrarolantes Porém Há casos Dos rolos Gerais No mesmo sentido Casos Com velocidade Diferente Inclinações Dependendo do material E finalidade Desejada O número De cilindros Pode variar Conforme o material O acabamento Superficial Desejado A tecnologia Aplicada Entre outros fatores E a distância Entre os cilindros Determina a espessura Do material No que tange Os materiais Polimétricos Plastificados Como PVC ABS EVA Por exemplo O processo De calandragem Se desenvolve Da seguinte maneira O material Na forma De espaguete É passado Entre dois ou mais Rolos Contrarolantes Que por sua vez O pressiona Com o objetivo De achatá-los Dessa forma São produzidos O filme Calandrado E a chapa Calandrada Para o PVC Normalmente A calandra Tem quatro cilindros Que giram A velocidade Ligeiramente Diferentes Para formar Lâminas Ou filmes Agora vai passar Para o próximo tópico Olá Bom dia a todos Aqui quem está falando É o Renê Eu vou estar falando Sobre os procedimentos Que são usados No laboratório Que é feito Para os testes Que são fabricados Pela empresa E o primeiro Vai ser o filme De cor Que é colocado Material na calandra Por um minuto Na temperatura De 150 graus Retira-se o filme Com a espessura De 0,7 Até 2 centímetros Com o auxílio De uma guilhotina Corta-se Este filme Aproximadamente Com 10 a 15 centímetros Aí verifica-se Se a cor Para verificar A cor Com os padrões Pedidos Pelos bancos de dados Pedidos pela empresa Que é o Tem um Tem uma Eu posso dizer Para você assim Tem uma parte De testes Feita no No laboratório Que sempre está Sempre o material Está seguindo a qualidade Aí o próximo É a resistividade Volumétrica O composto Foi É calandrado Por 4 minutos Retira-se o filme Com a espessura De 1 De 1 centímetro Até 0,2 Para Para identificar Se não há Corrosão Ou Estrias Com o auxílio Com o auxílio De uma guilhotina Aí corta-se Um filme Com aproximadamente De 11 centímetros E Leva-se ao banho De 20 De 20 a 2 graus Considera-se Considera-se Por 15 minutos Para a medição Do Do megômetro Para saber A resistividade Volumétrica Das estrias Importância Para saber O material É capaz De conduzir Para conduzir A eletricidade De cabos Que É mais um teste De qualidade Do produto Para Para saber Se o cliente Vai receber Da empresa Para a qualidade Ideal Para evitar Problemas Na mão Do cliente E o Outro teste É dureza E densidade Que é formado Por um quadrado De 5 por 5 Com a espessura De 1 centímetro É preso Por 20 segundos Com a temperatura De 190 graus Para verificar A dureza Para verificar A dureza No material Onde o mesmo Foi condicionado Por 15 minutos Em água Com a temperatura De 20 graus A 2 graus Depois da avaliação O material Caso tenha Algum problema Na cor Dureza Ou densidade A resistividade Da resistividade Ou Volumétrica Então no caso Esses testes São feitos No laboratório Para Para estar sempre Estar dando Produtos de qualidade Para o cliente Que todos Que toda Que toda A equipe Do laboratório Desde a produção Tem que ter Uma informação Correta Para estar evitando De estar fazendo O material De péssima qualidade Porque se o material Tiver de péssima qualidade Quando tiver Na mão do cliente Vai ter muitos problemas Como um exemplo Pode ser O condutor De cabo elétrico Se aquilo ali Não tiver A densidade Ou a cor Tiver A resistividade E outras coisas Vai estar Dando problema No próprio material Esses foram os testes Que foram passados Em trabalho E vou estar Passando para Para o próximo Bom, aqui quem fala É o Pedro novamente E eu irei Estar falando Sobre a conclusão Neste trabalho Abordou-se o tema Laboratório De controle de qualidade No qual Discutiu-se Sobre a rotina E também De alguns instrumentos Usados para efetuar A verificação De qualidade No final do PVC Foram citados Alguns instrumentos De medições Tais como Durômetro Megômetro E densímetro Registrou-se No desenvolvimento Do trabalho A história do PVC E também Do controle de qualidade Através dos estudos E pesquisas Que foram efetuados Concluiu-se Que o tema Qualidade Foi muito abordado E seu significado Possuiu Sobre sempre Relação direta Com a busca Pela satisfação Dos clientes E isso condiciona Uma maior competitividade No mercado O tema apresentado Tem como base Um conjunto amplo De definições E foi desenvolvido E aprimorado Ao longo do tempo Até ser visto Como pré-requisito Fundamental Pela competitividade Das organizações A qualidade De produtos E serviços Cotidiano Dentro das organizações Esse tema É visto cada vez Mais como essencial E passa a ser Priorizado E passa a ser priorizado Pelos gestores Devido a grande Instabilidade No mercado financeiro E o grande volume Dos concorrentes A partir do produto Final Composto do PVC As indústrias As indústrias Podem ser produzidas Peças para automóveis Materiais hospitalares E materiais Para construção civil É de suma importância Que haja sempre Um laboratório De controle de qualidade Em todas as indústrias Pois isso garantirá A qualidade E até mesmo A segurança do cliente Esse foi o nosso trabalho Obrigado a todos E essas são as referências Bibliográficas Deus, atire a câmera